Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da nova história de amor, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Helena está olhando para Alice que está na incubadora, nisso Assunção chega aflito, Assunção se aproxima da Helena, Helena olha emocionada para Assunção, Assunção e Helena ficam olhando para Alice emocionados, Assunção diz a Joyce como a Joyce está, Helena diz a Joyce está dormindo e Assunção diz como que aconteceu Helena, e a Helena diz eu tanto falei para a Joyce da escada, quantas vezes eu falei para a Joyce não descer as escadas correndo, e o Assunção diz, mas se o elevador não está funcionando direito, escada é perigosa, o que a Joyce podia fazer? E a Helena dizia o que ela me disse, eu fiquei com medo que o elevador parasse, sentia um andar e outro, ela ficasse presa lá, eu fiquei com medo que o elevador despencasse com ela, eu só pedia para ela descer e subir as escadas devagar, Assunção, Assunção e Helena sofrem, enquanto isso Joyce continua dormindo e o Caio está do lado dela, Valkyria entra no quarto, pergunta para o Caio como a Joyce está, Caio diz que a Joyce ainda está dormindo, e a Valkyria diz o Bruno, disse que a cesariana foi bem, o Assunção está com Helena no berçário, olhando Alice, e você já viu Alice? E o Caio diz ainda não, eu não quero ver Alice sem a Joyce, eu vou esperar a Joyce acordar, Valkyria vai na sala de espera com a Marta, Xavier e o Bruno, Valkyria diz que o Caio está com a Joyce e que a Joyce continua dormindo, e Xavier diz que está se sentindo culpado porque deixou consertar o elevador de qualquer jeito, só para Assunção e na festa de Natal na casa da Helena, e a Marta diz que você não tem culpa, você não entende de elevador, e o Xavier diz, mas eu deixei eles consertarem o elevador, né Marta? Mal e porcamente, mas se o elevador estivesse funcionando direitinho, a Joyce teria ido de elevador e não teria caído na escada. Na casa da Helena, Soninha, Bianca, Fábio, estão conversando, ainda preocupados com a Joyce, nisso. O Urbano liga para falar com o Caio, e a Soninha diz quem fala, o Urbano diz, é Urbano, pai do Caio, e a Soninha diz, ah, seu Urbano, eu sou amiga da Joyce. Joyce, Soninha, para não assustar o seu Urbano, disse para o seu Urbano dar uma passadinha lá para esse conversário, porque a Joyce escorregou na escada e foi para o hospital, e a Alice nasceu. E o Urbano diz, que coisa boa, a minha netinha nasceu, mas o que aconteceu com a Joyce? Ela nasceu como? Quer dizer que ela nasceu antes do tempo, é isso? O Urbano fica aflito, e pergunta do Caio, e a Soninha diz que o Caio foi na maternidade, com a Joyce. E o Urbano diz que vai na casa da Helena. Enquanto a Helena e a Assunção estão olhando a Alice no berçário, a Assunção diz, Helena, eu vivo reclamando, eu já estou velho, já vivi a minha vida, mas a Alice, a Helena, tem que ter a chance de viver. E a Helena diz, claro que ela vai viver a Assunção, e nisso a Helena lembra dos medos que a Joyce tinha. Medo da Alice não nascer. Nisso o Daniel se aproxima da Helena e da Assunção, e o Assunção diz, como que vai ser, hein? E o Daniel diz, acho que a gente vai vencer, hein? E a Helena diz, não dá nem para pensar, no contrário. E o Assunção diz, eu troco a minha vida pela vida da Alice. Na casa da Zuleika, a Zuleika vai conversar com a Paula, que está no quarto da Zuleika. Paula pergunta se todo mundo foi embora, e a Zuleika diz que, sim, que finalmente todo mundo foi embora. Zuleika diz, Paula, eu preciso te contar uma coisa que eu noto, eu acho que você está se comportando muito mal nessa história toda da Sheila. E a Paula diz que apenas seguiu os instintos dela. E a Zuleika diz que a Paula tem que controlar os instintos dela, porque ela está fazendo tudo errado. Zuleika diz, tão bonito, casalzinho, Vandinho e Fabrício, eles combinam. E a Paula diz, é, pelo jeito, ela vai casar antes de eu me acertar com o Carlos. E a Zuleika diz, por que tanta insegurança? A Paula diz, porque eu percebi que o Carlos não é tão meu como eu pensava. Zuleika diz, ninguém, é de ninguém, né? A Paula é a Paula, diz, eu quero dizer que eu achava que o Carlos era meu marido, mas agora eu vejo que ele não é mais nada meu, sabe? Porque no final de tudo, a Helena e a Sheila ainda vão poder dizer, o Carlos é meu amigo ou não, porque nem amigo o Carlos vai ser. E a Zuleika diz, o que aconteceu, hein? Você sempre foi tão segura de si, certa do amor do Carlos por você, e a Paula diz, ah, mãe, a senhora não acha que se o Carlos me amasse de verdade, ele já não teria voltado a viver comigo? Ele não teria me exposto, assim, indo jantar com a Helena no Natal, nem ter sido a Sheila aqui na nossa casa, né, mãe? Zuleika diz, quer saber? A Paula viaja comigo, deixa o Carlos resolver as inseguranças dele, e a Paula diz, de jeito nenhum. Se não, quando eu voltar, ele já foi devorado pela Helena e pela Sheila. Zuleika diz que nada, a Helena não tá nem aí pro Carlos, né? Ela tem tantas preocupações, não vai ficar se importando com o Carlos. E quer saber? Vai ver isso que atrai o Carlos na Helena. Claro, essa indiferença dela, ela não fica correndo atrás do Carlos o tempo todo, você não tem ocupação, fica o tempo todo atrás do Carlos. E o seu problema maior é esse, você quer todo mundo sob o seu comando, você sempre foi assim, mandou a autoritária. Enquanto o Carlos está dirigindo e pensando na Helena, e na cozinha, Neuza e Mendonça convidam a Chica pra ir no cinema, e a Chica diz que não vai segurar a vela, não. E Neuza e Mendonça vão pro cinema, e na casa da Helena, o Urbano está lá conversando com a Soninha, a Marininha, a Fábio e a Bianca, e a Soninha diz que estamos preocupados com a Joyce, com a Alice. E a Bianca diz que vai dar tudo certo, Daniel está cuidando da Joyce e da Alice. Urbano, aflito, diz que eu não sei se eu fico aqui, se eu vou lá na maternidade ver a Joyce. E o Fábio diz que se o senhor quiser, eu levo o senhor. E o Urbano diz que nada, eu vou de ônibus. E o Fábio diz que eu levo o senhor. Não se preocupa. Na maternidade, Caio continua do lado da Joyce, Enquanto Helena, Marta, Bruno, Assunção e Valquírio estão conversando. Nisso a enfermeira chama a Helena e a Assunção, porque a Joyce acordou e está muito agitada. Helena e a Assunção ficam aflitos. Enquanto isso, gente, Joyce está furiosa, chorando, empurra o Daniel e diz, me solta. Você acha que pode me enganar? Você me dopou, você me dopou. Você não podia ter feito isso. Alice nasceu morta, foi isso. Por isso você me dopou, Joyce. Começa a chorar muito. E o Daniel diz, que isso, Joyce. Eu odeio você, eu odeio todos vocês. Eu odeio, eu te odeio. Eu tinha o direito de ver a Alice, porque você fez isso comigo, Daniel. Alice nasceu morta e você me dopou. Por que você fez isso? Nisso, Helena. E a Assunção entra no quarto e a Joyce não para de chorar. E o Daniel diz, para, Joyce. Não aconteceu nada. E a Joyce diz, você me enganou o tempo todo. O que você vai me dar no lugar da Alice, hein? A Assunção diz, para com isso, Joyce. Alice está viva. Acabei de ver a Alice com a sua mãe. Ela está lá no incubador e aniversário. E o Daniel diz, eu vou te mostrar a Alice. Joyce, calma. Joyce grita, chora. E diz, eu não acredito em nada do que vocês dizem. Helena, descalma. Joyce, Joyce, descalma nada. A Assunção diz, não fala assim com a Helena, Joyce. Chega, Joyce. Na casa da Olga. Carlos chega, a Kátia conta tudo o que aconteceu. Que a Joyce cai escada. Que a Alice já nasceu. Carlos pergunta se a Olga ficou muito nervosa. Se passou mal. E a Kátia diz que achava melhor ficar com a Olga. porque ela estava nervosa. Carlos diz, fez bem. E a Olga chega na sala e diz, faz bem coisa nenhuma. Se eu me virar sozinha, essa menina que não desgruda de mim. Eu tô ótima. Mas pelo jeito, a Kátia já contou tudinho o que aconteceu, né? E o Carlos diz que sim. Que já sabe de tudo. E que está surpresa. E na maternidade, o Urbano chega lá aflito. E a Marta vai falar com o Urbano. O Urbano pergunta como a Joyce e a Alice estão. E a Valkyria diz, a Alice nasceu. E o Urbano diz, a minha netinha já nasceu. Mas foi antes da hora, né? Como que ela está? Marta diz que a Joyce está no quarto com a Helena. O Caio e a Assunção. E o Urbano diz que não quer incomodar. Enquanto isso, gente, Joyce está furiosa e grita. Porque eu não posso ver a Alice agora. Daniel e o Daniel diz, calma. Vou pedir pra levar em você até lá. E a Assunção diz, Joyce, você vai ver como a Alice está bem? Para. E a Joyce chorando diz, como que a Alice está bem? Se ela nasceu de sete meses, hein, pai? Como? E a Helena diz, crianças nascem prematuras o tempo todo, Joyce. E a Joyce diz, ai, cuidado com a escada. Cuidado com o elevador. Sobe devagar. Desce devagar. É, eu fiquei confusa com tudo isso. Eu só podia ter caído na escada com pessoa. Se eu tivesse ido no elevador, o elevador tinha caído comigo. Era isso, não é, mãe? A Assunção diz, para, Joyce. Helena diz, eu falava isso pro seu bem. E o Daniel já fica irritado com as atitudes da Joyce. E o Daniel descontrola esses nervos, Joyce. E a Joyce diz, eu odeio o conselho. Eu odeio todo mundo. Eu odeio vocês. Eu quero ver a Alice agora. E o Daniel, furioso, chega, Joyce. Para com isso, menina. Você pensa que tá onde, hein? No mercado, na feira? Você não tem o direito de dar esse show aqui. Não, entendeu? Tem gente que entra em pior situação do que você. Tu para agora, menina. Chega. Se comporte melhor. Mais um grito. Se eu expulso você desse hospital, entendeu? Eu te boto na rua. Você não está doente. Você não tem nada. Você pode muito bem. Se cuida lá na sua casa. Ao invés de ficar aqui importunando as pessoas que estão aqui. E precisando de sossego. Mais um grito desse. Eu te expulso daqui, Joyce. Ouviu bem? Eu não quero grito aqui dentro. Gente, o Daniel fala umas verdades na fuça da Joyce. Joyce, chore. Se eu quero ver a Alice. Daniel se afasta da Joyce. Gente, o Daniel ficou furioso. Apontando o dedo na cara da Joyce. Nem ele aguentou o que ela estava fazendo. E o Daniel diz para a enfermeira que só quando a Joyce estiver bem calminha ela vai poder ver a Alice. Daniel sai furioso. Enquanto o Caio fica ali, adulando a Joyce que chora. Helena sai atrás do Daniel. Desculpa que ela está nervosa. O Daniel diz. Eu acho que a Joyce é muito mimada, temperamental. Muito mimadinha, Helena. E eu vou dizer, normalmente a culpa disso é dos pais. Educam os filhos como se eles fossem de porcelana. A Joyce precisa crescer, Helena. Vai para casa, descansar. Daqui uns dois dias a Joyce já vai embora. E a Alice, eu não sei quanto tempo ela vai ficar aí. Helena diz que vai dormir ali com a Joyce. O Daniel diz a Helena. A Joyce não está doente. Ela precisa crescer, amadurecer, Helena. Está na hora da Joyce aprender a se virar sozinha, Helena. Helena abraça o Daniel, agradece-me. E o Joyce chega ali e diz desculpa. Daniel diz, tá, vai. Ela vê a Alice, vai. Daniel está furioso com a Joyce. Nem consegue esconder o ranço. O Urbano vai falar com a Helena. Pergunta como a Joyce e a Alice estão. Helena diz que a Joyce foi ver a Alice. que ela vai buscar uma roupinha para a Joyce. Volta mais tarde para dormir ali com a Joyce. Enquanto Joyce e Caio estão olhando a Alice, que está na incubadora. Joyce e Caio se emocionam. Helena chega em casa com a Marta. Lu pergunta como a Joyce e a Alice estão. E Helena diz que a Joyce está mais calma depois que viu a Alice. Helena diz que foi ali só para buscar umas roupas. Que ela quer dormir com a Joyce no hospital os dias que a Joyce vai ficar lá. Helena pergunta se o Carlos ligou. Lu diz que ela atendeu ou não. E Helena diz engraçado. Primeira vez que o Carlos não aparece na hora que eu preciso. E a Marta diz ver. Ele não sabe, né? Helena diz, é, pode ser. E na clínica, Carlos e Daniel estão conversando. Carlos pergunta como a Joyce está. E o Daniel diz, bom, a Alice a gente não sabe ainda. A Joyce, depois de uma boa chamada que eu dei nela, ela acalmou a menininha mimada, hein? E o Carlos diz, eu queria ter vindo antes, mas eu quis ficar um pouco com a avó. Ela não estava muito bem. Carlos vai falar com a Joyce. Joyce diz, mas ela é tão pequenininha. O Carlos diz, ela vai crescer bastante. Você vai ver. Carlos diz para a Joyce descansar. E a Joyce pergunta para o Daniel quando que ela e a Alice vão sair dali. O Daniel diz, eu já falei. Você sai daqui, daqui dois, três dias. Mas a Alice vai ter que ficar mais um tempinho. Joyce chora. Carlos diz, Joyce, você não está doente. Logo você vai para casa. Enquanto a Assunção chora. E Valquíria tenta animar a Assunção. Valquíria diz para a Assunção. Você tem que dar uns toques na Joyce. Você, como pai, não pode deixar que ela faça com a Helena o que ela faz. É injusto isso, Assunção. Você não pode permitir. E a Assunção diz, a Joyce está nervosa. O que vocês queriam, hein? E a Valquíria diz, eu sei. Mas ela não está nervosa com todo mundo da mesma maneira, não. É só com a Helena. Ela fica agredindo a Helena o tempo todo. Não dá mais, Assunção. Lembra que você, Assunção, ficou de mal com ela, tratou ela mal meses. E ela te perdoa em meia hora. Com a Helena, não. Ela vive descontando, né, Helena, as frustrações dela. Chega da raiva. A Assunção diz que quando tudo se acalmar, ele vai ter uma conversa séria com a Joyce. E Helena chega na clínica. Caio estava dormindo lá no sofá. Helena acorda o Caio. Pergunta como a Joyce está. E o Caio diz que a Joyce estava com a Soninha no quarto. E ele ficou ali. E a Helena diz, vai para casa descansar, Caio. Caio diz, eu não sei, Helena. E a Helena diz, vai e descansa. Agora estou aqui, eu cuido da Joyce. Helena entra no quarto da Joyce. Joyce e Soninha estão conversando. Helena pergunta como a Joyce está. A Joyce diz que está bem. E a Soninha diz, eu já vi a Alice no berçário. Ela é linda. Marininha diz que o Daniel e o Carlos estavam ali, mas já foram embora. E a Joyce fica de olho na Marinha, que a Helena está nas mãos. Helena diz, se você quiser ir para casa descansar, a Soninha vai. Agora ficou aqui cuidando da Joyce. E a Joyce diz, eu não quero que você fique, mãe. Helena diz, como assim? E a Joyce diz, não precisa dormir aqui comigo, tá? Helena diz, claro que eu vou ficar aqui. Eu não vou deixar você sozinha aqui, né? E a Joyce diz, a Soninha vai dormir aqui comigo, tá? Ela já trouxe as coisas dela que eu pedi. Helena constrangida diz, Joyce. E a Joyce diz, eu prefiro a Soninha. Você me deixa nervosa, tá? Helena fica super constrangida. Não sabe nem onde enfiar a cara. A Soninha fica sem graça. E o que você achou do que o Daniel falou para a Joyce? E você gostou? Escreva nos comentários. Ela estava precisando ouvir aquilo? Escreva a sua opinião. Muito obrigada e fiquem com Deus. E você gostou do que o Daniel falou para 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 o Daniel falou Legenda Adriana Zanotto